Meu nome é Petra e nós ganhamos o melhor filme pelo Júlio Popular. Acredito que é uma história que as pessoas se identificam com isso. A gente tem, como dizem, as questões mais íntimas são as questões mais universais. É um filme que fala do amor de uma irmã por outra irmã, da saudade, da morte, da perda, da superação dessa perda, que são coisas que todos os seres humanos fazem. Com a ajuda de uma linda equipe, a gente conseguiu transmitir a poesia dessas experiências.